diferenciada, com foco na saúde da mulher. Uma nutrição aí para o corpo, para a alma e para a mente. Roda a vinheta! Já que estamos no especial da mulher, nós vamos falar agora sobre a nutrição integrativa com foco na saúde da mulher. E pra isso eu vou conversar agora com a especialista no assunto. A Tayane Andrade, seja muito bem-vinda. Ela que é nutricionista clínica, terapeuta em ginecologia natural. Essa mulher é potente, gente. Ela tem mil e uma utilidades. Tayane, seja muito bem-vinda. A gente já começa aí falando da nutrição para o corpo e para a alma. Como é que é isso, Tayane? Bom dia! Perfeito! Não é pra começar, todas nós somos potentes. Somos mulheres, como eu gosto de chamar, deusas. E é importante a gente resgatar essa potência, esse poder realmente feminino. E pra isso a gente precisa nutrir o corpo, a mente e a alma dentro desse trabalho integrativo. Então falar sobre saúde da mulher, falar sobre feminino, é a gente resgatar essa autonomia. Resgatar esse amor próprio. E para isso, para que a gente tenha amor próprio, o importante é a gente ter o primeiro amor com o nosso próprio corpo. Através de uma alimentação harmoniosa para os nossos ciclos femininos. Exatamente! E falando aí nos ciclos femininos, para você que está em casa agora acompanhando, como é que é que funcionam esses ciclos? Se nós temos quatro fases do ciclo feminino, né, FERC, então, fase da menstruação, pré-ovulação, a ovulação, que é o grande evento da mulher, né, e a pré-menstruação, então, né, por lógico, eu gosto sempre de trazer um raciocínio. A gente também deveria ter quatro tipos de alimentação diferente, né, ou quatro formas dali de a gente estar incluindo nutrientes que são mais específicos para fase 1, para fase 2, e assim a gente consegue ter muito mais essa conexão com esse feminino. A gente consegue muito mais nutrir os nossos hormônios, porque quando a gente fala de ciclo feminino, do ciclo menstrual, é o ciclo hormonal. Então, se eu tenho flutuação hormonal em cada fase, eu tenho que dar nutrientes específicos para essa fase. E normalmente o que a gente faz? Uma mesma alimentação a vida inteira. E aí, falando dessas fases, né, tem a questão assim, que a gente ouve muito essa frase, de que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, realmente, está tudo muito integrado, né, emoção, é físico, é espiritual, você bem sabe disso. O intestino, ele é considerado um segundo cérebro. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, o nosso corpo somatiza. Então, às vezes, aquelas mulheres, né, que vai guardando situações para debaixo do tapete, uma hora o corpo somatiza, né, e responde. Eu sempre falo que a doença que se manifesta, a desordem, a dor, ela é muito sábia e divina. Porque, normalmente, a gente só para quando a gente sente um desconforto. Caso contrário, a gente vai no automatismo da vida e a gente não para para ouvir esse corpo, né. E aí, falando de intestino, hoje é o que a maior parte das pessoas, né, homens e mulheres, tem problemáticas. Mas, principalmente, nós, porque a gente tem toda uma conexão muito maior com o lado também emocional. E mulher, ela tem um perfil naturalmente mais inflamatório. A própria menstruação, que é essa descamação do endométrio, é um processo inflamatório natural do nosso corpo, né. Então, é importantíssimo que o nosso perfil alimentar e de vida, de uma forma geral, seja anti-inflamatório. Então, cuidar desse intestino, ele é múltiplo, não é apenas através de alimentação, mas também buscar o auxílio profissional, né, de um terapeuta, de um psicólogo, para a gente cuidar dessas emoções, para que a gente não esteja sobrecarregando o nosso corpo físico, não apenas através de alimentação, não apenas através da cosmética, mas também das emoções que a gente não digere. E ter cada vez mais, né, buscar, na verdade, cada vez mais ter uma vida anti-inflamatória. Eu sempre falo que é uma redução de danos, porque se tudo inflama, então a gente vai reduzir essa inflamação diariamente, com estratégias para nutrir corpo físico, mental, emocional e energético. Tem uma frase muito conhecida, você é aquilo que você come, mas eu discordo um pouquinho, tá, porque não somos o que comemos, somos o que a gente consegue digerir. Existe uma diferença do que a gente come e do que a gente consegue digerir. Então, digerir não é apenas aquilo que a gente se alimenta, né, é digerir também toda essa carga emocional, porque fica o resíduo no nosso corpo físico. E como é que é esse trabalho? A pessoa vai lá até você e você faz esse plano alimentar baseado em tudo isso aqui que a gente conversou, porque tem a questão do alimento adequado para cada fase da mulher. Exatamente, né, dentro do trabalho que eu faço com a terapia nutricional, então já começa diferente por aí, né, uma consulta nutricional. Então, quem chega até se assusta, porque a gente fica exatamente assim, né, sentadinho na poltrona, traz mais esse aspecto mesmo de terapia, e a gente vai nutrir corpo, mente e alma. A parte da nutrição funcional, comportamental, né, principalmente a comportamental, porque eu atrelo muito com as emoções, então o que a gente mais faz no dia a dia é comer as nossas emoções. Fome fisiológica é muito pouca. A terapia nutricional não é apenas para nutrir o corpo físico, para a gente dar, né, o plano alimentar ali que tem também, para que a gente consiga ter nutrientes para cada fase. Mas quando a gente trabalha com ciclicidade feminina, isso interfere, inclusive, na nossa rotina, no nosso trabalho. Daiane, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Vida Ler. Eu que agradeço, né, espero que todas as deusas que possam assistir aqui o programa, possam reconectar realmente com esse feminino, porque é muito potente, a gente já carrega muitas dores. E quando a gente conecta mais com o nosso feminino, a gente se liberta e a gente conecta muito mais com o prazer em viver. Fantástico, eu adoro como ela chama as mulheres, viu? Deusas, porque nós somos deusas, né, gente? Beijinho no ombro. Sabia que você pode preparar a sua própria granola? Pois é, pegando aí o gancho da entrevista que a gente acabou de fazer, falando sobre a nutrição integrativa, a Tayane vai mostrar para você de casa como preparar uma granola salgada que trabalha aí com os hormônios da mulher. Como é que é isso, mulher? Vamos preparar nessa granola para que vocês tenham as quatro sementes milagrosas para a saúde feminina. Então, caneta e papel aí em mãos para anotar agora os ingredientes. Sal a gosto, meia xícara de castanha de caju, meia xícara de semente de abóbora, meia xícara de amendoim torrado, meia xícara de semente de girassol, meia xícara de linhaça dourada ou marrom, meia xícara de gergelim preto ou branco torrado, meia xícara de aveia sem glúten, tempero a gosto. Aqui estaremos utilizando limão pepper, cúrcuma e azeite para selar todos os ingredientes. Para começar, é muito fácil essa receita. Basicamente, a gente juntar todos os ingredientes aqui na frigideira. Isso aí, a frigideira já está quente, né? Já está aquecida, exato. Pronto. Aqui agora a gente vai misturar todos esses ingredientes, para que o azeite pegue aqui nas sementes e deixar com que essa misturinha possa dourar. Sempre mexendo bem para que as sementes não possam queimar. Quanto tempo a gente fica aí dando essa mexidinha até a granola ficar de fato pronta? Vai depender da potência aí de cada forma, mas em média são sete minutinhos, de sete a oito minutinhos. O armazenamento dela aí, para você que está em casa se ligar, como é que você deve guardar? Quanto tempo, né? Para consumir? Como é que é? Para a gente manter essa crocância dela, o ideal é a gente deixar fora da geladeira por até 30 dias. Depois desse tempo, coloca na geladeira para ir não perdendo os nutrientes e também não ir diminuindo essa crocância. E na geladeira, ela pode ficar por quanto tempo, né? Na geladeira, você tem mais 30 dias. Então, ao todo, você tem dois meses para estar consumindo. Essa granola. Isso, se você não comer, né? Toda, antes do tempo. Nossa granola já está pronta para o consumo após esfriar, né? Porque como é deliciosa, é capaz de já querer consumir logo. Cuidado para não ter uma língua. Não ter uma língua aqui do fogo, né? Mas ela fica assim, maravilhosa, com a cor ótima, rica em nutrientes, rica em fitohormônios. Então é isso, né, Tayana? Está pronta a granola salgada. Está maravilhosa a granola salgada, que eu tenho certeza que se vocês fizerem em casa, não vão se arrepender. É muito saborosa. E aqui está, né, uma opção para vocês armazenarem, né, depois de esfriar, tá? Coloca a granola no pote de vidro e corre para o abraço. Vamos ser felizes, minha gente. Consome duas colheres de sopa, né, dessa granolinha. Por dia. E aí a gente já vai obter os benefícios nutricionais dela. Delícia, viu? Amei. Que bom, faça. Recomendadíssima. Reprodução. Nossa, dica muito maravilhosa. Chuchu, beleza. Gosto.